Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vou mostrar para vocês o desenrolar da história da maquininha da PagSeguro, o que deu, o resultado de tudo isso. A minha maquininha chegou hoje de manhã e eu decidi gravar para mostrar para vocês. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Já tem vídeo aqui no canal contando que maquininha é essa e tem vídeo também contando qual foi o problema que deu na minha maquininha. Então, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, tá? Aqui ou no cardezinho, tá bom? Bom, então, a minha maquininha chegou hoje de manhã pelos correios. Ela ainda está toda lacadinha aqui com a PagSeguro. Está toda loucura lacadinha ainda porque eu não abri. Deixei para abrir com vocês. Foi muito rápido a troca, eu achei muito rápido. Foram menos de 15 dias para eles fazerem a troca, todo o processo todo de enviar, eles trocar e eu receber. Foi nem 15 dias, foram 13 dias ao total. Eu achei muito rápido e não teve complicação. Então, vamos abrir para ver se realmente veio tudo certinho. Deixei para abrir aqui com vocês para a gente ver se veio tudo certinho mesmo, né? Então, eu vou tentar abrir o pacote que está mega lacrado. Dentro do pacote, veio embaladinha com papel bolha, ó. Bem embalado, bem protegido. E veio a caixinha, sim. PagSeguro, ó. Veio lacrada. Bem lacradinha. Aqui tem o que está na embalagem, né? Letor, débito e crédito. A D180, que era a minha maquininha. E eu acho que é só isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no dedo. Ou se eu vou precisar de uma faca. Voltei, trouxe uma chave de fenda para tentar abrir aqui. E eu acho que com a chave vai. Abriu! E dentro tem a maquininha D180, novíssima, que eles me mandaram. Eu acredito ser nova, porque é nova. É nova, eu estou cheirando aqui. Veio com plásticozinho de proteção na tela, ó. Apesar de que a minha também estava com plásticozinho. Mas eu acho que essa aqui é nova. É. É nova. A minha não tinha esse selo aqui mais. Tinha só esse de cima. Dentro da caixa também veio um manual, eu acho. Manual da máquina. E só. Quando a gente envia para eles, eles pedem para que a gente envie a máquina sem cabo, de carregador, sem nada. Só a maquininha. Foi o que eu fiz. Então, o meu carregador, o meu cabo ficou aqui em casa. Aqui em casa não, lá na clínica. Então, acabou que eu mandei só a maquininha. Eles também mandaram só a maquininha. De volta. Eles orientam que você envie só a maquininha, não envie carro. Então, agora eu vou fazer o teste para ver se ela está funcionando. Vou ligar aqui com vocês. Acho que ela está descarregada. Ela está descarregada. Bom, pessoal. A máquina está descarregada. Eu vou dar uma carga nela rapidinho aqui para ver se ela consegue ligar. E aí, eu venho mostrar para vocês ela funcionando, para ver se ela vai ligar, se vai aparecer algum erro na tela. Eu não sei se está funcionando, porque vocês viram que eu acabei de abrir a máquina. Eu não sabia nem que ela estava descarregada. Então, eu vou lá, dar uma carga rápida nela e volto para mostrar para vocês se ela vai ligar ou não, beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto. Então, é isso, pessoal. Voltei. Coloquei a maquininha para carregar aqui rapidinho, uns minutinhos, para ela poder conseguir ter carga o suficiente para a gente testar. Não liguei ela ainda, então a gente vai ligar junto. Eu vou descobrir agora se ela está funcionando ou não. Então, vamos lá. Aparentemente. Olha só. Olha, está funcionando. Configurando. Está funcionando, gente. Voltou a funcionar normalmente. Agora é só fazer a conexão dela com o aplicativo e efetuar as minhas vendas tranquilamente. Funcionou, ele botou tudo certinho. Então, é isso, pessoal. Valeu a pena. A Paxi fez a troca certinho. O equipamento voltou com menos de 15 dias. Voltou funcionando. Está tudo certo. Agora eu vou colocar já para ativar lá para ver se está fazendo as vendas tudo certinho. Mas eu acredito que está, porque a maquininha está funcionando. Apareceu tudo como deveria ter aparecido. E é isso. Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Sanado algumas dúvidas com relação à troca da maquininha, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, beleza? Se alguém não souber como conectar aí no aplicativo... Gente, não tem segredo. É só você parear via Bluetooth com o aplicativo. Mas se quiserem que eu grave um vídeo explicando como parear ela no aplicativo também, eu gravo sem problema algum. É só deixar aqui nos comentários, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.